É na José Romero. José Romero, né? Baita Marina. José Romero, conhecido Baita Marina. É um buraco grande lá. Tem um monte, não é só um não. Você quer que ele ralar o filipino, né? É arrumar aquele pedaço. Alguém tem que ajeitar aquilo ali, que ninguém é travo. Arredenta a lama. A senhora reclamando aí, ó. Show. Reclama que você tá com toda razão. Mas a gente paga imposto, a gente paga as coisas da gente. Tudo indito pra arredenta a lama. Viver dentro a lama. É mesmo, é mesmo. Viver e fechar. Tem que cobrar os direitos da gente. Está certo, tá toda razão. É. Vive ali, ninguém pode nem sair de casa. Não pode nem cantar o chão. Um sapato, um sandáculo, um sapato dentro da lama. É que é a maçã da senhora do bairro da Tamarinha. Ele já não vem bom. Ele vive no palácio dele, não vem bom. E os outros, ele tem pra lama. E ele não tá nem aí pra pobreza. O filipino tá nem aí pra pobreza. Pronto. É a reclamação dessa senhora aqui, hein. No coração de Itapoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.